O item 6 já podemos retomar com relação ao item lá do recurso da Bragel, que nós tínhamos suspenso para fazer uma retificação lá do encaminhamento do assunto. Não sei se precisa chamar de novo, acho que não, né? O item 6, que já foi, então, discutido ainda há pouco, e o relator, portanto, quer retomar o assunto. Então, com base em todo o desenvolvimento da etapa de discussões, do voto do item 6, e diante do exposto e do que consta no processo 48.500.023.48.2017, dígito 83, o dispositivo passa a ser voto por conhecer e, no mérito, indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Energia Limpa, a Bragel, em fácil despacho 4.093 de 2017, com vistas a manter a obrigatoriedade disposta na linha C do subitem 6.1.1, do submódulo 26.2, os procedimentos de rede. 2. Estabelecer que o prazo de 180 dias estabelecido no despacho 4.093, para adequação das usinas existentes à nova condição de despacho pela INES, deverá ser contato somente a partir da deliberação da nova versão do respectivo procedimento de rede. 3. Determinar que a SRG instrua em caminho para a deliberação da diretoria os pedidos de excepcionalização realizados neste voto após... Neste voto, neste processo, após a aprovação de nova versão do respectivo procedimento de rede. Então, retomando a discussão, eu acho que aqui o relator incorporou aquele conceito que nós discutimos, e essa contagem do prazo, então, está claro que nós vamos precisar aprovar uma nova versão dos procedimentos de rede para incorporar essas flexibilizações que se definiu que deverão ter esse conjunto de empreendimentos. Então, esse é um ponto que estava naquela discussão e está incorporado aqui, e que os casos específicos serão instruídos pela SRG e analisados no âmbito desse processo pelo colegiado. É isso, basicamente é isso. Reflete bem o que foi debatido. Acho que sim. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito, indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Abragel, em fato do despacho 4.093 de 2017, com vistas a manter a obrigatoriedade disposta na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-item, sub-módulo 26.2 do procedimento de rede, também por estabelecer que o prazo de 180 dias estabelecido no despacho 4.093 de 2017, para adequação das usinas existentes à nova condição de despacho pelo NS, deverá ser contado somente a partir da deliberação da nova versão do respectivo procedimento de rede, e também por determinar que a SRG instrua e encaminhe para a deliberação da diretoria os pedidos de excepcionalização relacionados no processo dos agentes específicos após a aprovação da nova versão do respectivo procedimento de rede. Próximo dia. Próximo dia. Obrigado.